Quer dar uma upada no seu time de forma fácil e rápida? Eu indico o FIFA Coin, com o comércio de coins em todas as plataformas e com os melhores preços. Pra comprar é muito fácil. Com várias formas de pagamento e ainda utilizando o cupom LINKER, você recebe 5% de desconto. Se ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaziada, LINKER na área, em menos de praticamente 24 horas após a 14ª atualização, o FIFA atualizou de novo. Rapaziada, então cara, recebemos uma nova atualização aqui já hoje no FIFA, né? A gente tá ligado que na 14ª atualização, não tivemos a correção daquele erro, onde quando você cruzava uma bola e fazia um gol, ou também em alguns outros momentos do jogo, o jogo simplesmente crechava e dava aquele erro CE43872, traço zero, uma parada desse jeito. E o jogo simplesmente fechava, tá galera? E pelo que eu andei lendo aí, parece que tinha gente que tava até meio que ligado em como utilizar isso pra fazer cair também a conexão do adversário. Aí saiu hoje, a 15ª atualização e tudo que a gente tem de explicação é que é isso, cara. A mais nova atualização do jogo FIFA 20 já está disponível. Solucionamos o seguinte, havia um problema de estabilidade no FIFA Ultimate Team, que fazia um companheiro de time controlado pela EA, né? Que é a inteligência artificial, tinha que ser EA, né? Que é a EA mesmo. Interferindo a trajetória da bola, o que resultava em um gol. Então, tipo assim, eles não deixaram claro aqui nesse textinho, tá rapaziada? Que realmente foi corrigido aquele bug onde a pessoa fazia um gol e o jogo fechava, cara. Eu acho que a EA continua pecando aqui na hora de explicar o que foi e o que não foi também atualizado dentro do jogo, cara. Eu acho que devia ser uma coisa mais simples, uma coisa mais objetiva, uma coisa talvez mais detalhada também do que realmente foi alterado, né, velho? Porque isso aqui não deixa a gente lembrar de forma alguma daquilo que acontecia, né, cara? Simplesmente eles estão falando aqui que às vezes a inteligência artificial interferia na trajetória da bola e não era isso que acontecia, né, cara? Pelo menos vocês podem deixar aqui nos comentários, comigo não chegou a acontecer, mas eu vi acontecendo com muita gente, no que o cara cruzava realmente a bola e o cara ia lá e fazia o gol e caía, velho, sem ser a inteligência artificial, tá? Então, assim, eles parecem que colocam coisas muito técnicas aqui pra saber, né, sei lá, pra meio que deixar em vão, assim, o que que mudou, tá, galera? A gente teve a 14ª atualização ontem, ontem, se eu não me engano, acho que foi ontem mesmo. E eu pedi pra vocês deixarem nos comentários o que que tinha mudado, se por acaso teve alguma alteração no gameplay. Eu cheguei a jogar um jogo só, tá, rapaziada? Na verdade, dois e foi de draft. Eu não consegui ver tanta diferença, assim, entre isso, mas se você viu da 14ª atualização pra 13ª, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. E eu quero que você, que jogou muito ontem também, que já notou alguma diferença, que mostre aqui também pra gente nos comentários, se vocês acham que aconteceu alguma mudança também dentro da gameplay da atualização 14ª, né, da 14ª atualização para a 15ª. Não sei se vai dar tempo, assim, de notar uma mudança tão drástica, afinal de contas, só teve um dia pra gente jogar a 14ª atualização e já chegou a 15ª, né, velho? E a gente sabe que qualquer mudança, qualquer alteração que a EA faz aqui dentro do jogo, eles mudam diretamente na jogabilidade, cara. Não tem nenhuma atualização que mantenha a mesma jogabilidade. Parece que a cada atualização a gente tem que aprender a jogar novamente o FIFA aí, porque é uma coisa diferente que passa a funcionar, coisas que funcionavam que deixam de funcionar, o jogo fica mais rápido, o jogo fica mais lento, o jogo fica mais cadenciado. Vou dar um exemplo que quando lançou o FIFA, cara, na minha opinião o jogo tava super cadenciado, de boa e tal, E aí começaram a vir atualização, 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 e hoje que a gente chega aqui na 15ª atualização, né, rapaziada? O jogo já está simplesmente muitíssimo, muitíssimo rápido, tá, rapaziada? Então isso aí com certeza é proveniente das atualizações, onde eles fazem alguma alteração ali no código de uma coisa e altera diretamente em outra, tá? Pra quem não sabe desse bug que eu tava falando, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui alguma coisa pra vocês, se eu conseguir eu coloco aqui do ladinho aqui. E o seguinte, cara, quando o cara simplesmente ia lá e fazia um gol de cruzamento, com algumas pessoas aconteciam até mesmo sem ser de cruzamento, o jogo simplesmente crechava, cara, o jogo fechava e tudo mais, dava um erro dentro do jogo, E o pessoal perdia ali a partida, perdia tudo, dava não finalizada, justamente por causa desse erro, tá, rapaziada? Então espero que tenha arrumado, eu acho que realmente é isso que tá querendo dizer aqui, porque não ficou muito explícito que é isso que tá arrumado aqui, cara. E é isso então que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje, quero que vocês também nos ajudem aqui nos comentários, falando aí se por acaso realmente resolveu ou não o problema, ou se acabou de matar de vez o FIFA, como eu coloquei no nosso meme ali, que meme top, hein, velho? Vamos junto então, aquele abraço é nóis, até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, 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 tchau.